Era 1926 e para muitos ia começar aí, a derrocata da força do cangaço. Neste momento, Lampião já mostrava toda a sua competência para liderar. Mais do que nunca, chefes de outros bandos, bandos que tinham no máximo aí seus 10, 12 integrantes, confiavam a liderança a ele. E nesse instante ele conseguiu fazer o que já havia conseguido outras vezes. Reuni aí cerca de 40 a 60 cangaceiros, ameaçar uma cidade e conseguir um bom dinheiro para não invadi-la. Ou então sabotando, fechando várias ruas ou atacando até navios. Mas desta vez, Mossoró, Rio Grande do Norte, a história seria muito, mas muito diferente. Lampião estava com cerca de 50 cangaceiros, muitos deles aí da sua alta confiança. Mandou uma mensagem, prefeito de Mossoró, quero 400 contos de réis, ou vou botar abaixo essa cidade. Era exatamente o dia 12 e 13 de junho, dias de muito movimento. Nessa cidade que estava vivendo um verdadeiro esplendor. Tanto que Lampião costumava pedir cerca de 50 a 100 contos de réis para não invadir. Mas Mossoró merecia um pouco mais de atenção. O prefeito, no alto da sua arrogância e quem sabe loucura, mandou a mensagem. Sim, os 400 estão aqui, mas tu vai ter que entrar na cidade para vir pegar. Lampião deve ter ficado incrédulo. E dia 13 de junho, pelas 4 da tarde, com uma leve, é um leve chuvisqueiro, Lampião entrou dentro de Mossoró. Óbvio, não se deparou com pessoas mal armadas, não se deparou com pessoas tremendo de medo, mal municiadas, mal preparadas, pode-se dizer. A cidade estava praticamente vazia. O grande evento havia sido um verdadeiro fiasco. Claro, quem podia, corria. Mas o prefeito, sabiamente, havia pedido ajuda para outros amigos. E tinha 150 homens bem armados e muitos deles até com experiência. Para muitos, nesse momento, quando Lampião entrou pelas 4 da tarde, estava chuviscando, ele mostrou muito da sua arrogância e presunção. Já para outros, ele havia confiado demais em falsas informações. E a partir daí, ele iria matar qualquer cangaceiro ou qualquer coiteiro que desconfiasse, que fizesse alguma besteira para ele no futuro. Porque desse confronto, foi bala para tudo quanto é lado. Lampião perde muita gente, tem que fugir. E cangaceiro não se intimidava na hora de fugir, deixando para trás cadáveres de muitos cabras da confiança dele, como colchete e jararaca. Jararaca, inclusive, ele foi encontrado no outro dia, rastejando no meio lá da vegetação. Ele foi levado para a delegacia, virou por alguns dias uma verdadeira vedete, até que numa madrugada, foi levado até uma cova que já estava prontinha, tomou uma apunhalada e foi jogado dentro. Dizem alguns que ele ainda resmungava de dor, enquanto a areia caía em cima. Muitas pessoas tentam glamorizar esse momento, com ele sorrindo, cheio de orgulho, gritando aí para Santo Antônio, já que 13 de junho era dia de Santo Antônio, inclusive, né? Mas a realidade pode ter sido mais um, que se urinou. E olha que ele havia levado um tiro fatal no peito, que estava curando naturalmente. Essa história aí é outra, que merece uma pontinha aí de destaque. Resultado final, sim, Lampião tem todo o seu aparato de confiança e competência, simplesmente desmantelado. A lei por 1928, ele vai para a Bahia. Tem a intenção de se reagrupar lá, se organizar, inclusive uma própria rede aí de coiteiros. Os coiteiros eram muito importantes. Eram pessoas que levavam de informação, comida, armas e até, muitas vezes, eram pessoas muito ricas. Eles davam uma grande proteção nos momentos que os cangaceiros fossem se assentar. Mas a coisa não estava nem um pouquinho fácil. Pois, em 1930, Lampião ainda tentando aí se firmar das pernas, ele recebe a notícia que o presidente Getúlio Vargas assume o poder e diz que cangaceiro bom é cangaceiro morto. Ou seja, todos estavam colocando um alto preço pela cabeça dele, mais do que nunca. Os volantes estavam cometendo verdadeiros terrores para chegar até esses bandoleiros aí do Nordeste. Mas nem tudo foi tristeza, pelo menos para Lampião. Pois, em 1930, dizem que ele conhece Maria Bonita. Eu pretendo fazer, gente, um vídeo só das mulheres no cangaço. Por isso aqui eu vou falar um pouco por cima. Essa jovem estava com cerca de 19 anos, que para um padrão aí posso dizer, Nordeste já é uma idade bem avançada. Estava com um casamento nem um pouco interessante, que a própria família já queria que ela deixasse aí daquele rapaz. E, por cerca de um ano, ela e Lampião já trocavam olhares. Resultado, ela entra para o bando como companheira do Lampião. Iniciava aí a participação da mulher no cangaço. Em 1932, inclusive, eles têm uma filha. Filha que é reconhecida, a Expedita. Que, como todo bebê nascido em bando aí desses cangaceiros, né? Era passado para a gente de confiança ou doado. Ela foi morar com uma família que já tinha cerca de 11 crianças. A mesma diz que viu o pai e a mãe, pelo que lembra, umas duas ou três vezes. Mas, como todo casal que tinha essa vida, perderam aí cerca de dois, três filhos. Inclusive, nas filmagens que eles fizeram com o Benjamin, que eu vou falar delas mais à frente, desconfia-se ali que Maria Bonita está grávida. Ela está com uma barriguinha saliente, apesar de estar com o rosto aí bem magro. Mas uma coisa eu já adianto. Esqueçam também essa glamorização feminina. Que a mulher fez a sua história no Nordeste. Que a mulher foi porque achavam que esses heróis combatiam a economia. Não! Maria Bonita foi a primeira, e quem sabe até a única, que já era adulta e sabia o que estava fazendo. Quase que a totalidade das futuras companheiras teriam cerca aí de 13, 14 anos. Elas seriam estupradas, sequestradas, as famílias seriam ameaçadas pelos cangaceiros. Fora os cangaceiros, ainda tinham os volantes e a vizinhança. Muitas delas simplesmente nunca mais viram seus entes queridos, que se podem até hoje, evitam a mesma. Você já ouviu falar de Benjamin Abraham Boto? Deveria. Ele é a única pessoa que conseguiu tirar fotos e fazer um filme. Mesmo, mudo, dos cangaceiros. Ele era, a princípio, secretário do Padre Cícero. Já era radicado como brasileiro nessa época. Ele era sírio-libanês. E, graças ao apoio da Abafilm, do Ceará, ele conseguiu uma câmera decente e também todo um curso de como utilizá-la. E entrou sertão adentro, em 1936, querendo sim, fotografar Lampião no dia a dia. Ao que tudo indica, todo esse trabalho foi feito em Alagoas. Depois de feitos dois meses de fotos, ele retorna ao Recife. Mas algo acontece, todo esse material praticamente desaparece. Resultado, em 1937, ele volta pra dentro aí do sertão procurando Lampião. E encontra ele praticamente no mesmo lugar. Alagoas. Só que agora, além de uma máquina fotográfica, ele também possui uma filmadora. E agora sim, vai conseguir fazer os dois. Coloca os cangaceiros em uma situação bem humanizada, bem comportada. Eles orando, almoçando, se arrumando, fazendo bailes. Até na hora de usar as armas e as suas técnicas de cavalo no meio da mata, que eles parecem verdadeiros cavaleiros aí da távola redonda. Esse filme deixou eles com um toque de simpatia muito, mas muito interessante. E isso deixava as autoridades pra lá de nervosas. Tanto que nesse momento, até jornais aí do mundo afora e até revistas, né, glamorizavam o Lampião. E com esse material do Benjamin, a coisa ficou maior ainda, porque ele dava muitas entrevistas. Pois olha, uma das curiosidades que tem aqui é que o Lampião, assim que viu a máquina de fotografia filmadora, pediu para o Benjamin ficar na frente dela, a fim de mostrar para o rei que aquilo não se tratava de uma arma. Mas, chegou o momento em que foi feito o filme Lampião, o rei do cangaço. Sim, exibido para um pequeno público, autoridades estavam lá e, óbvio, não gostaram nem um pouquinho. Detestaram o filme. Logo, veio uma ordem aí de Getúlio Vargas e todo o material foi apreendido. Não demorou muito para Benjamin, de um homem que estava quase ganhando um Oscar, virar um sujeito solitário com uma mão na frente e outra atrás. Pra azar dele, ele estava tentando ganhar uma grana aí, vendendo cartões postais com as fotos dos cangaceiros. Mas, a polícia pegou e confiscou tudo. Até que, em maio de 1938, quase um ano depois do filme ter sido exibido, o sírio-libanês radicado no Brasil é encontrado com mais de 40 perfurações. O crime ocorreu em Pernambuco. Um final que ele não esperava. Óbvio que tem a marca aí do cangaço, mas também diz que foi trabalho do governo tentando botar a culpa no cangaceiro. Infelizmente, um fim muito, mas muito avesso do que o gordinho careca imaginava pra ele. Bem, e outro fato não muito interessante, né? Foi que meses aí antes da sua morte, o Benjamin foi flagrado pela polícia vendendo cartões postais que tinham a foto dos cangaceiros. Não se sabe a quantas tinham. Mas a notícia que rola é que a polícia pegou tudo, ou o próprio Benjamin incendiou tudo em sua casa a fim de que não fosse confiscado. Nunca vamos saber até onde se perdeu mais uma fatia importante desse documentário sobre os bandoleiros. Deixe-me ver o que o problema é 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 que o problema